Como é que é pessoal, estamos de volta em episódio 53 aqui do nosso save do Southampton Fiz então a alteração que o pessoal pediu relativamente à tática então no Braga Tivemos então a fazer o 4-3-3 com os rolos genéricos E aqui está ela, rolos genéricos, tudo xpto, tudo a bombar A tática está muito à má, é só assim muito estranho a formação A formação não estava muito descabida do qual que temos aqui Mas pronto, estávamos com o jogo lá, o jogo lá sabe, não é? O estilo de passe também está estranho, como é óbvio Temos aqui as nossas instruções, tudo a bombar Relativamente aos treinos, estive então aqui a fazer a alteração dos treinos Como tinha falado, está tudo a bombar Todas as posições genéricas, os rolos adicionais Está tudo igual, o sub-21 se forem ver está exatamente igual Acho que não me esqueci de ninguém, não me esqueci não senhora E no sub-18, exatamente igual Também tudo com os rolinhos genéricos Vamos então pessoal, avançar para o nosso jogo Vou apresentar aqui o 11 habitual José Rodrigues à direita, Matheus Pereira à esquerda Pé esquerdo sempre aqui, pé direito sempre aqui Não vai alterar, temos que apostar Se tivermos aqui por exemplo um extremo direito que é pé esquerdo Adaptá-lo ao extremo esquerdo E é assim que vamos trabalhar os nossos jogadores Vou levar o Rui Pedro em vez de Luiz Henrico O Rui Pedro se afusse muito também A ponta de lança nos últimos jogos Vamos então avançar pessoal O STAM Em termos de campeonato vamos só recapitular aqui 47 pontos Estamos não muito longe da Europa Estamos a 5 da Europa 29 jogos Exatamente faltam 9 jogos Temos ali um jogo da FA Cup Ou seja, o próximo jogo vai ser FA Cup contra a Leicester Podemos conseguir ganhar a FA Cup E conseguimos o lugar europeu O tão ambicionado O lugar europeu Através da FA Cup Vamos então avançar Mostrem-me do que são capazes E vão ter aquela panopla do Eu acredito, eu acredito, eu acredito Vamos lá, eu acredito O pessoal já se tornou o base Não é? O eu acredito Vamos ver como é que a equipa suporta Como viram a formação que está muito Mas muito sofrível Lançamento aqui para o STAM Ao corte Ele vai recuperar ali o António Olha o Cook O nosso ex-jogador Esteve aqui uma epocazinha Fizemos um pastel Um bom pastel por ele Não haja dúvida Bem, recuperação aqui da nossa equipa Vai Jay Rodrigues Vai acelerar Aí está A solução do extremo Que é acelerar pela linha E perder a bola Prontos, tinha que perder O Jay Rodrigues não é a melhor solução Para o extremo esquerdo Para o extremo esquerdo Para o extremo direito Não tem cruzamentos E que a grande defesa do Billy Que é a grande defesa do Billy Teve muito bem ali o Billy O Billy continua a ser a aposta na baliza Está a desenvolver bem Grande corte Vai Mateus Joga com o Rui Pedro Agora sim Anda lá Rui Pedro Isso Ui Tanto homem Tanto homem Que é a grande corte do Danesville Que é a grande corte Tanto homem Apareceu ali Estava a ver se estava em lance-chave Está sim senhor Olha o canto Ainda mexe Rui Pedro Golou Foi alto ao golo Acho Não, não foi Foi direto Foi considerado direto Porque acho que a bola Já ia em direção à baliza Não sei se o jogo Toma isso em consideração Vamos ver aqui Exato É pá Ou bala de um desvio qualquer Só que como a bola do Rui Pedro Parecia que já ia para a baliza Deve ter contado Bem Já estamos a ganhar Jogou-lhe genéricos fora do E Não é Não interessa nada Mas estamos a ganhar Que é o que interessa Vamos é lutar Para a equipa fluir a tática Com este resultado Passamos para 50 O Manchester É a maior complicação O Manchester não está a jogar Ainda por cima O Norwich está empatado Com o Leicester Grande corte Vamos vamos Anda Rui Anda Rui Vamos Contra-ataque Vai contra-ataque Ei Adiantou tanto a bola O Rui Pedro Isto é que Isto é que não pode acontecer Ainda Mateus Vem Anda André Caraças Pá Isso Vira ao jogo Bem jogado Vai Cédric Vem Vem Sleitri Tiaguinho Vai Tiaguinho Joga com André Já está Rui Pedro Caraças Vamos lá Mas mais uma vez Frieza Olhem para as estatísticas Os gays têm mais ramados Mas nós é que estamos a ganhar De zero Se fosse ao contrário Éramos nós que estávamos a perder 2 a 0 Não é malta Como já conheço Vamos lá Renda Rui Pedro Bem foi a aposta Ponta de lança O Rui Pedro é muito bom O Rui Pedro Muito bem Pedi concentração à equipa Bem Bertrand O Bertrand poderá ser a primeira alteração Eu trouxe o target no banco Não trouxe Acho que trouxe Apostei no Bertrand Em vez do target Preferia apostar em A experiência Ali no lado direito Olha o cruzamento Olha o cruzamento deles Segundo posto Já está Viram É igual Com o central Com dois centrais Com três centrais Com o que for Com o que for Jogada do PC Vamos à linha E vamos de repente Assim do nada Cruzar Porquê que os nossos jogadores Não fazem isto É isso que eu não entendo Os jogadores do PC Fazem logo aquilo Parece que já está Está mesmo scriptado Para eles fazerem Os cruzamentos Ao segundo posto É um script Não dá hipótese É a forma que eles têm Para ganhar jogos Isto está acanto para eles Bem Billy Bem É vou ter que tirar O meu meu Bertrand O cara está ali Com a Marlin É muito arriscado Bem Slater Anda Jay O Jay não está A fazer uma boa exibição Anda bem Cedric Anda Cedric Anda Isso Ush Cool Rui Pedro O Cedric ali Tira o ganda saco E o Rui Pedro No sítio certo A fazer 3-1 Deixa eu ver se há fora de jogo Não há fora de jogo Não senhora O Cedric foi Isto não foi cruzamento Viu-se mesmo Que foi propositado O Cedric Ia tirar a ganda saco E o Rui Pedro Muito bem Bem Vamos fazer aqui Uma primeira alteração Vai ser Bertrand Vai entrar o Target Vamos meter ali O Matthew Target Aí está Eu estou a ver ali O Jay Rodrigues cansado Olha o Libre Que corte E o gajo nem sabe Como é que sacou E pronto Tem que ir para a rua Tem que ir para a rua Não vai ser amarelo Olha foi mesmo vermelho E que tesourada Também foi uma tesourada Do que era essa Esposa Acá puta tesourada Vai Olha o Libre A André Horta E cortou A bola ia lá para dentro Mas o jogo não quis Vamos fazer aqui Uma segunda alteração Vou tirar o Jay Rodrigues Vou meter Duelund O Duelund Estou a adaptá-lo O pé mais forte dele É o direito Eu estava a adaptá-lo Ao extremo esquerdo Só que depois eu vi Eu tenho muitas pessoas Para o extremo esquerdo Gaston Ramirez Mateus Pereira Eu tenho lá o de qualquer Que agora não estou a lembrar O Zé Lgadilho Exatamente Pá são tantos jogadores Que às vezes até me esqueço De jogadores que tem O Zé Lgadilho Exatamente Nós temos o Límius É preciso também ver Bem A última alteração Vai ser André Horta E vai entrar o Siásle O Siásle Vou meter lá a média coisa E o Sleitri É que vai aparecer agora Lá para a frente Anda lá Sleitri O Sleitri É que vai aparecer lá a frente Bem Vai acabar 3 a 1 O S Resultado impressionante Também me impressionou Com este resultado Não estava a esperar Bem Sleitri Olha o Rui Pedro É o Chouriço Isto é o Chouriço Isto é o Chouriço Anda vai apitar o Sorar Arbitro aqui no Chouriço E está Apita sim senhora Vitória com Vicente Do Southampton Um bom trabalho Foi um bom trabalho Sim senhora Temos aqui uma vitória 50 pontos E estamos ao 3 Ali do Watford Bem Isto está a ficar um campeonato Xixa 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 Nona Que campeonato 53 Chegaste a ter um jogo a menos Isto vai ser um campeonato Mesmo até ao fim Rui Pedro Muito bem Epa Rui Pedro A at-trick do Rui Pedro Muito bom 23 jogos 22 golos 19 18 Bem O Rui Pedro é o melhor marcador Da Premier League Não Agora vamos ver aqui Vista geral dos jogadores Melhor marcador E é o azarde Mas o Rui Pedro está lá a disputar Ah Só está a 3 golinhos O Rui Pedro Melhor acertar no alvo Matheus Pereira Mais existências é o Cedric Ok Bem pessoal Vamos aí Vou então avançar para o jogo do Leicester E já voltamos Estamos então de volta pessoal Já estamos no dia do jogo do Leicester No entanto É uma coisa que eu não tinha falado Estávamos a tentar trazer um jogador O Matias Schwanberg Tinha desaparecido na relatória Era muito barato 1.200 Andava por aí Mas ele preferiu o Inter Ele vai para o Inter de Milão Era um bom streamer Um grande reforço Até poderia logo reforçar praticamente a equipa A Apesar ter assim os mentais um pouco Memé Não é Os mentais um pouco memé Mas pá Tem uma ficha de caras Isso não há dúvida Mas infelizmente Preferiu o Inter É normal Colocou mais reputação Tentei disputá-lo Foi o primeiro a fazer proposta O Inter foi logo a seguir E roubou No nosso jogo Decidi fazer aqui duas trocas A postar o Duel 1 Logo no ex inicial E o Adger Em vez do Slatery Eu sinto que o Slatery Precisa de ganhar experiência Sinto sim senhora Vou postar na mesma No Bertrand Ali no extremo esquerdo Tiago Maia Joe Gomes O Piroquinhos Pois é O regresso do Pirocas O Pirocas deve estar todo feliz E vai ser este Aqui o nosso O nosso 11 O Mateus Pereira Não desgostei Da performance dele Eu acho que é muito bom Eu acho que é muito bom nós adaptá-lo a extremo Porque o gajo tem uma ficha muito equilibrada Para ser extremo É razoavelmente rápido É razoavelmente tecnicista Fintalhono Cruzamentono É pá Beneficiamos mais Mais tê-lo a extremo do que tê-lo a médio centro Porque já temos muitos médios centros É a posição que nós temos mais É médio centro Vamos então avançar aqui para o nosso jogo O Spotlight de hoje vai ser sobre o André Horta Vamos falar do André Horta Ainda não tinha falado que íamos ter o Spotlight Mas vai ser ali o André Horta O que é que eu vou dizer à equipa? Manter a série de jogos e ganhar E dizer Continua Continua E continua Confiança Confiança acima de todos E arranca Vai ser um jogo complicado Quartos de final da Capital Não é da Capital não É da FA Assim é que está bem A Capital já fomos Já fomos passear Foi o Middlesbrough Foi o Middlesbrough Não foi o Middlesbrough Foi o Marlesboro Middlesbrough Vamos lá Vamos lá Calma Isso 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 Anda Rui Pedro Muito bem Para Mateus Muito bem Mateus Aí está Joga com o Rui Aí está Com calma Construí com calma Tens o Cédric Ou o Duelund também Bem É uma tabela Gostou Gostei Gostei da tabela Foi bom Anda Duelund No meio de dois Cruzamento André Horta Mateus Golou Está lá dentro É isto que eu quero É certinho Jogar certinho Eu quero é que a equipa jogue certinho Do resto Pronto Duelund ali com uma ganda Cheia de charotada André Horta Bem Mateus Pereira Memo na linha De fora de jogo Muito bem E pus uma finalização Espetacular Rai raro Vemos a finalização Assim dos nossos jogadores Muito bom Muito bom Estou satisfeito Vamos lá 1-0 Rolos genéricos Fora da Wina Não é Mais uma vez Epá Temos que manter a equipa Temos que manter a equipa Não estamos a jogar mal Não estamos a jogar mal Ui Isto é perigoso Ganda corte Bem Billy logo a lançar o Mateus Era bem Era bem Se o Mateus Se o Mateus tivesse Não Quer dizer O defesa direito Também está lá A fazer o trabalho dele Isto é que é perigoso Os gajos Estão a jogar um pouco A balinha aqui Austin Que tiro Que tiro do Charlie Austin Meu Deus Vamos lá Equipa Canto para eles Corta 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 Penalti Prontos Inha cabeira O penalti da confusão Anda Billy Eu acredito Defende 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 É tua Billy É tua Billy É tua Billy 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 Yes Billy Brown Não sei se foi oposto Não Não foi Foi oposto Foi Foi oposto Está ali Duas opostas Mas acho que o Billy ainda chegou a tocar Se não tocou Bem Não interessa Bem Vamos ver Ah vai mostrar o penalti Chegou a tocar Sim senhor E põe Joey Gomes Ali no corte Muito bem Joey Gomes Muito rápido Antecipar ao Marré Vamos equipa Fogo Anda Billy Isso Bateu Recupera a Tiago Tiago para Mateus Vai Mateus Isso Caralho Calma Reconstrói 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 Fogo Assim não Assim não Assim é deles Cruzamento Grande defesa do Billy Bem Estão a ver O poder de decisões do PC É esquisito É esquisito O poder de decisões do PC E o poder de decisões Dos seus jogadores Eu acho Bem Rui Pedro Bem O gajo ficou nas couves Isso André Horta Ainda do Elund Vai Mete na xixa Pé Canto 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 Bem Bem Anda Mete na xixinha Mete na xixinha Mete na xixinha Anda do Elund O que é isso O do Elund O que é isso O do Elund Podia ter feito Muito melhor Podia ter feito Muito melhor Podia e devia ter Feito muito melhor O do Elund Mas nota-se Que o do Elund Não está à vontade De jogar a extremo direito Nota-se mesmo E estamos a ganhar O que é que eu vou dizer A equipa Impedir faltas de concentração Temos que estar concentrados Bora lá Aí está Ligaram as luzes Para vermos melhor É só jogar com calma A equipa Isto não custa nada É jogar com calma Paciência Tudo se consegue Amarelo ali Bota o Tiago Maia Amarelo para o Cédric Aí está Billy Brown Ponta pé de baliza Estamos exatamente Com os mesmos remates E com as mesmas Oportunidades flagrantes Aí está Bem Bem Ganda corte Ganda corte Não é normal A ver assim Estes cortes assim Da nossa equipa Muito bom Gostei Gostei de ver Anda André Isso calma Mastiga Bem Rui Pedro Isso 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 Olha o Mateus Ui Ui golou Rui Pedro Epá O Rui Pedro Aproveita muito Os erros dos adversários O gajo ali Pressionado ao máximo Viram a pressão E nem tem que pressionar mais Isso é que é engraçado Os gajos viram a oportunidade Ali a pressionar O Chile E o Very well Rui Pedro O Chile Very well Manel Ganda E Pedro Ligeiro Fogo Mas é isso que eu acho A equipa não está Em termos de futebol Futebol A jogar tanto Porque ainda não está adaptada A tática é normal Mas está a fazer os resultados É isso que eu não percebo Como é que a equipa faz os resultados Olha Mateus Bem Bem os gajos estão partidos Golou Grande a gol do Mateus Bem Que grande charuto Que grande ramata 3x0 ao Lester Vamos lá equipa Isto não custa nadinha Não custa nadinha Não Não Vamos começar com isto Que grande ramata Fogo Bem Vamos fazer a primeira alteração Sai Duelunde Vai entrar Rodrigues Bem O Duelunde A estrela de juniors Ali a extremo É Nota-se mesmo Que o Duelunde Não está à vontade Mas vai ficar Vai treinar Vai ficar à vontade Precisa dar tempo Ele pode jogar a extremo Na esquerda Porque ele é forte No pé esquerdo Mas nós temos muitos Muitos extremos esquerdos Por isso é que temos que ter O Duelunde E o golo deles Aí está Acho que foi o golo Do Mateus Pereira Não Foi mesmo o Nicolai Nicolai Jorgensen Vamos ver aqui Canto Ao primeiro posto Aí o guicho Foi de golo Acho que foi a primeira vez Que vi um golo de Gaita Aquilo foi um golo de Gaita Golo de Piraca Contra a equipa do Piracas Vamos fazer aqui Mais algumas alterações Aí o Cédric Está todo roto Vou meter o Alckvisto O Alckvisto pode jogar a central Com uma defesa Sinto com uma lateral Vou aproveitar A flexibilidade dele E vou mesmo tirar O Thiago Maia E vou meter O Ciaslo Está com pouco ritmo de jogo Que toca com o Adger É vantagem de termos Médios muito Muito versáteis Bem Adger para médio defensivo E Walkvisto Para defesa direito 3-1 Acho que foi o resultado Também que fizemos Ali contra o Coeso Foi Contra o West Ham 2-3-1 2-3-1 Nada mal Para este episódio Aí está o Schmeichel Este já o Chorice Vai acabar Aí está 3-1 Avançamos Meias finais Da FA Cup Muito bem Um bom trabalho Estamos a recuperar Em índice de moral Em índice de tudo E não vamos ter jogos Este é que é mau Este é que é mau Não há jogos No entanto pessoal Vamos deixar aqui O desafio Quem é que acham Que vai ser O adversário Do soltante Quem é que será Estou curioso Estou muito curioso Eu vou deixar ali as hipóteses Podemos ver aqui Chelsea Manchester City E não sabemos Quem é que é a terceira Temos que ver Agora vamos ver Ah Eles vão o segundo jogo Não vai dar para fazer isso Será o Chelsea O Manchester City Ou o vencedor Do Stoke Newcastle Vai ser uma delas Ou é Stoke Ou é Newcastle Quem é que acham Que vai ser pessoal Podem deixar aí O feedback nos comentários Quem é que acham Que é Que não é Que não é Deixem aí Newcastle Stoke 4-4 Vai haver um segundo jogo ali Que se cansem Que se matem E temos depois O City e o Chelsea Complicados Estas duas equipas Enquanto não temos O sorteio Aqui está Estava a ver André Horta Mais um 9 Mais um 9 Do André Horta Muito bem O André Horta Está a ficar uma maquinona Mas que maquinona E por falar em André Horta Aí está ele Aí está ele Bem Parece que adivinha o jogo Spotlight de hoje André Horta Já diz que é uma capacidade atual De 4 estrelas E potencial de 5 estrelas Muito Mas muito bom Quem é que é o André Horta O André Horta Formou-se no Benfica Foi para o Setúbal E do Setúbal Veio para o Soutab Então ele na realidade Regressou ao Benfica Como nós sabemos É um jogador português Meramente Olha é da Almada É da Margem Sul Ainda lhe falta muitos dias Para ter Nacionalidade Britânica Estava aqui a ver Veio para o nosso clube Por 7 milhões e meio Não foi caro Em termos de relatório Não tem contras Atualmente O que é muito 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 bom É consistente É determinado É razoavelmente profissional Também É ambicioso Isto já deu para ver Por causa da personalidade dele Foi bastante tutorado Não tem profissionalismo baixo Porque se estivesse Estava a chorar pelos treinos E não está Ele foi tutorado Ele teve ali Uns tutoramentos Para ficar assim Já não tem possibilidade De ser mais tutorado Olha ainda tem Ainda tem Poderá ser tutorado Mais uma vez E Pô Ainda não sei Há 14 potenciais tutores Porque os outros Ainda estão a tutorar O Jair Rodrigues Se calhar não vou-lhe aplicar Ali um Jair Rodrigues Vamos ver Só para ficar resoluto Para ficar mesmo no ponto Na xixinha André Horta Em termos de ficha Como vemos aqui Está com uma ficha Espetacular Eu não sei Se nos temos aí Do pessoal O André Horta Chega a ter Estas fichonas Aos 21 anos O resto está com uma ficha Brutal Brutal mesmo Vamos ver aqui A mudança de atributos dele Técnica 16.2 Para 16.6 Não evoluiu assim muito Em técnica Primeiro toque Evoluiu bastante 14.6 Para 16 Muito bom No passe 14 para 15 Muito bom Na finta 14.4 Para 15.4 Muito bom O que é que nós podemos Caracterizar mais Aqui nos mentais Os mentais para mim É o mais importante 12.6 Para 14 Muito bom Compostura 14 para 15 Caralho Teve aqui uma subida De caralho Essa compostura Concentração 12.2 Para 13 Muito bom Decisões 13.2 Para 14.4 Jeitosíssimo Muito Mas muito bom O sem bola 14.2 Para 14.6 Visão de jogo De 13 Para 13.8 Está bom Trabalho de equipa Parece que não evoluiu nada Em termos físicos Olha Ele está a subir A condição física natural 11.2 Para 12.8 Isto é muito bom Isto é muito bom Porque diminui a possibilidade De ele ser propenso Para lesões Ou de piorar A propensão Para lesões Ele não é propenso Para lesões Mas é muito bom Resistência De 12 Para 14.4 Bem Os jogadores aqui Evoluem os físicos Para caralho Velocidade 14.6 Para 16 Aceleração 14 Para 15.2 Agora estou curioso Na força 6 para 8 Não foi como o Slater E o Slater É a que explodeu O equilíbrio Para mim é importante Para eles não caírem tanto Na disputa de bola 11 para 11.8 E acho que está tudo Acho que está tudo A agilidade já tínhamos visto No já 15 para 16.4 É Tem tido uma grande Mas grande evolução Em termos de movimentos preferidos Não tem nada Ele é recomendado Como construtor de jogo Médio ofensivo E construtor de jogo avançado Está a jogar agora Com o médio centro Como vocês viram Epá Se vamos a ver aqui Médio centro E destacar Já está É sem dúvida O médio centro de ataque É o rolo mais Melhor para ele O médio centro de ataque É onde ele está a jogar É o médio centro de ataque Da nossa equipa E devia-se ali Pela exibição Que ele jogou a 9.0 Fez uma grande exibição As duas últimas exibições dele Foram 8.7 e 9.0 Como podem ver Duas grandes exibições Roles genéricos Parece que está-se a revelar Os roles genéricos Teve aqui só uma má exibição 6.6 Mas tem tido umas exibições Nos últimos 5 jogos De veras Impressionantes Muito bom Bem pessoal Espero que tenham gostado Deste episódio Se quiserem um spotlight De um jogador Digam aí Pessoal Estou a fazer este spotlights É uma coisa nova Mostrar mais sobre o jogador Mostrar mais a evolução dele Se quiserem ver um outro jogador Digam Posso mostrar os jogadores Que vocês quiserem Posso fazer mais que um jogador Deixem o feedback pessoal Espero mais ou menos Que tenham gostado Portem-se bem E fui E se quiserem ver um jogador